Nós tivemos uma proposta de jogo para que nós pudéssemos buscar os três pontos, para que nós pudéssemos correr atrás do placar, mas infelizmente nós não tivemos uma produtividade boa na primeira etapa. A nossa equipe atuou até um certo ponto meio desacertada em relação à proposta de jogo. No segundo tempo nós sabíamos que nós teríamos que partir para o jogo, teríamos que criar alternativas para buscar mais um bom adversário. A equipe melhorou na segunda etapa, mas infelizmente não discute uma perda de pós-bola no campo do adversário. O adversário puxou no contra-ataque e acabaram tendo a felicidade da feitura do gol. Isso aí, logicamente, ocasionou uma reação por parte da equipe do ABC, atrás do placar, dentro de casa, precisando do resultado. Criamos, tentamos criar uma situação de reação e nessa tentativa de busca de reação, infelizmente tivemos a expulsão do Cascata, 1x0, menos um jogador. Iria criar um grau de dificuldade maior, mas felizmente a equipe não se abateu. Nós conseguimos aí nos reorganizar, a equipe tentou, buscou. Tivemos a felicidade de fazer o gol de empate. Posteriormente, houve a expulsão do lateral esquerdo do adversário e aí o jogo ficou praticamente a caráter, na busca do resultado. Tentamos aí, de todas as formas, procuramos, dentro das opções que nós tínhamos, buscar o gol do adversário. Criamos, tivemos ali duas ou três chances reais de gols, mas infelizmente nós não conseguimos a conclusão, o que nos daria naturalmente o resultado. Agora eu penso também, que dentro de todo esse histórico, nessa circunstância do jogo, eu penso que dos males, dos males o menor. Ninguém queria o resultado, nós lutamos para tentar realmente os três pontos, para nos distanciarmos quatro pontos do ASA, distanciarmos talvez cinco pontos do próprio ICASA, mas infelizmente eu não posso aqui também responsabilizar os atletas que procuraram se empenhar. Então a competição está nesse nível, nesse grau de dificuldade. Agora nós teremos que ter muita atenção, que nós estamos três pontos atrás do ICASA, e o jogo agora vai ser lá em Juazeiro do Norte. Então é muito importante que nós possamos fazer uma boa preparação, nos concentrarmos bem para esse jogo. Perdemos três jogadores muito importantes, que é o caso específico do Gerson, que fez hoje um bonito gol, o Cascata, que é um jogador importante, e o Leandrão. Então vamos ter que superar essas ausências, ao mesmo tempo que nós precisamos também, na pior das hipóteses, um empate para que nós não sejamos ultrapassados. Então é um jogo importante, um jogo que nós temos que ter concentração, para que nós possamos voltar a restabilizar a equipe do ABC dentro da competição. A equipe do ASA veio com uma proposta de jogo, e praticamente o objetivo era não tomar gols, jogar no erro do ABC, e procurar num contra-ataque tentar uma conclusão. E dentro de uma normalidade, vocês vejam bem que a equipe do ASA produziu muito pouco no aspecto ofensivo, mesmo a equipe do ABC não produzindo tanto na primeira etapa, mas em compensação na segunda etapa, a nossa equipe criou mais oportunidades de gols, e pudemos até ter tido a felicidade de ganharmos o jogo. Agora, dentro da proposta de jogo, eles vieram com essa intenção, de buscar na pior das hipóteses um empate, eles conseguiram, e nós não fomos capazes de procurar, dentro de uma circunstância de jogo, a vitória.